Olá, está começando mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Liberados para sepultamento os corpos dos dois jovens mortos em acidente na BR-101 em Rio Quartel. Três mortes nas rodovias federais do estado durante a operação finados da Polícia Rodoviária Federal. Duas tentativas de homicídio no bairro Interlagos. Sucesso de público no primeiro final de semana do Arrocha Linhares. Começou o Novembro Azul. A iniciativa é para lembrar a importância dos cuidados com a saúde do homem, sobretudo o câncer de próstata. Nosso entrevistado é o médico urologista Dr. José Cardia. Veja também a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Familiares dos dois jovens que morreram em um acidente na BR-101 em Rio Quartel passaram boa parte da manhã desta terça-feira no Serviço Médico Legal de Linhares, acompanhando a liberação dos corpos. A batida entre o veículo de passeio em que eles estavam em um caminhão aconteceu por volta das 5h40 da manhã. Depois de passarem pelo Serviço Médico Legal de Linhares, os corpos de Jefferson Gonçalves de Jesus e Ricardo Bruno de Oliveira, ambos de 23 anos, foram liberados para sepultamento. Os dois amigos seguiam para o trabalho na manhã desta terça-feira, quando se envolveram num acidente na altura do quilômetro 168 da BR-101 em Rio Quartel, distrito de Linhares. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo conduzido por Jefferson tentou ultrapassar uma motocicleta e acabou batendo de frente contra um caminhão carregado de madeira. O gol ficou com a frente totalmente destruída. Condutou do gol, ele invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o caminhão. Jefferson acabou morrendo na hora. Já Ricardo Bruno foi socorrido com vida, porém morreu ao dar a entrada no hospital. O motorista do caminhão, que seguia em sentido contrário, disse que não teve tempo de evitar a batida. O calento está passando, quando dá tempo de você evitar, bom, mas na minha opinião não deu. Por causa do acidente, houve um princípio de congestionamento no local. O trânsito foi desviado para uma estrada de terra, às margens da rodovia, e voltou a fluir normalmente logo após a retirada dos veículos envolvidos no acidente. E esse acidente aconteceu cerca de seis horas depois do encerramento da Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal. O resultado da operação em todo o Espírito Santo foi divulgado na manhã desta terça-feira. Ao todo foram 38 acidentes, dois deles graves e com três mortos. Segundo a PRF, quase mil testes de bafômetro foram realizados e 13 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool. Duas delas acabaram presas. Quase 1.900 veículos foram pegos pelo radar por excesso de velocidade nas rodovias federais. 634 pessoas foram autuadas, sendo 185 delas por ultrapassagens indevidas. A polícia registrou duas tentativas de homicídio no bairro Interlagos, em Linhares, nesta segunda-feira. No primeiro caso, um jovem de 21 anos foi ferido por um tiro no ombro em plena luz do dia. Segundo a vítima, três suspeitos se aproximaram de bicicleta e um deles efetuou vários disparos. Por sorte, apenas um tiro atingiu o rapaz. Durante a madrugada desta segunda, outro jovem, também de 21 anos, foi ferido a tiros na Avenida Castro Alves, no bairro Interlagos. A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo por volta das duas horas da manhã. O rapaz foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o Hospital Geral de Linhares. O suspeito de crime já foi identificado, mas está foragido. E agora é hora da gente ver a coluna Economia e Negócios de hoje com o nosso colunista, Abel Fiorotti. Confira aí. Olá, pessoal. O assunto de hoje é o desenvolvimento local. Quando falamos em desenvolvimento local, inevitavelmente nós exportamos aos pequenos negócios. São eles a forma mais eficiente de se iniciar o processo de fixação da riqueza local em todos os segmentos da economia. Investidores de fora também são muito bem-vindos, desde que ajudem a fortalecer a economia e os pequenos negócios locais também, através da realização de investimentos, da geração de empregos e contribuindo com melhor atendimento à população, com aumento da base de arrecadação tributária, entre outros benefícios. Ou seja, de uma forma onde todos vão ganhar. Algumas dicas que certamente vão contribuir para o desenvolvimento local são A primeira delas, investir em infraestrutura. O sistema de transporte tem grande impacto na atividade produtiva. Todas as cidades devem planejar seu crescimento para evitar futuros gargalos de logísticas e no trânsito. Pontos de ônibus, taxas e estacionamentos bem planejados são grandes impulsos para o comércio, por exemplo. A criação de novos espaços públicos para a comercialização da produção rural, do artesanato e de outros artigos dos negócios locais é um estímulo ao empreendedorismo. A organização de ruas, polos ou centros comerciais criam novos canais de comercialização para os pequenos negócios. A educação básica é a condição essencial para o aumento da produtividade e, consequentemente, da competitividade local. Além de investir na melhoria crescente do ensino público, é recomendável planejar programas de reforço escolar para adultos em idade produtiva. A construção de espaços para feiras de negócios é uma oportunidade para atingir novos mercados e atrair compradores para uma determinada região. O investimento em inclusão digital tem impacto direto nos negócios locais. As pequenas empresas ganham agilidade para solucionar problemas, comercializar produtos, pesquisar, entre outras atividades. O acesso à internet pode e deve ser melhorado. Uma outra iniciativa é o apoio a programas de qualificação profissional e saúde do trabalhador, onde vai garantir uma mão de obra de qualidade, além de aumentar a produtividade da força de trabalho local. Estas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pela participação e até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Quarta-feira de sol entre poucas nuvens, infelizmente sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 35 graus. Colatina mínima de 19 e a máxima de 36. São Mateus, variação entre 20 e 32 graus. Em Vitória, mínima de 22 e a máxima 36 graus. Depois do nosso intervalo, você vai ver sucesso de público no primeiro final de semana do Arrocha Linhares. Nós já voltamos. Milhares de pessoas foram ao Parque de Exposições de Linhares no último sábado. A primeira noite do Arrocha Linhares foi um sucesso. O cantor Wesley Safadão agitou o público. O último sábado foi regado a muita música. No primeiro dia de Arrocha Linhares 2015, milhares de pessoas lotaram o parque de exposições. Do lado de fora do evento, as filas que davam acesso aos camarotes e à pista eram quilométricas. Já do lado de dentro, o público aguardava ansioso para o show do cantor Wesley Safadão. Muita expectativa para ver o Wesley Safadão? Muita! Estamos aqui na expectativa, esperando todos eles. A expectativa vai ser muito massa, esperando o Wesley Safadão. Está sendo muito show demais. Está ótimo, muito maravilhoso, muita gente, maravilhoso mesmo. Políticos, autoridades locais também prestigiaram o evento. O povo de Linhares gosta de festa, como todo o estado. Isso é muito importante. Nós estamos saindo de uma seca violenta, de uma crise violenta. E hoje você se encontra aqui, essas pessoas reunidas aqui, daqui para frente só vai ser melhor. Já de um feriadão, a gente ter hoje uma casa lotada aqui em Linhares é sensacional. Sensacional! Eu agradeço ao pessoal do estado, especialmente Linhares, porque Linhares comprou 80% dessa festa. Deixou de sair, entendeu? Para prestigiar. E 20% de pessoas em Ero de Fora, que também é importante valorizar, que está valorizando a economia local através da rede hoteleira. No momento de tanta palavra crise, eu acho que o evento traz uma nova concepção da cidade, um novo ânimo para todo mundo. Durante a festa, os cantores Léo Mai, Felipe Fantin e a dupla Pedro Mendes e Manuel agitaram o público. Mas o momento mais esperado da noite foi o show de Wesley Safadão. Quando ele surgiu no palco, os fãs foram ao delírio. E é claro que a nossa equipe de reportagem não perdeu tempo e conversou com o cantor no backstage. Eu posso falar logo na minha primeira chegada ao estado do Espírito Santo. E a expectativa aqui na cidade de Linhares também está tão boa quanto a de Vitória, né? Porque as redes sociais, elas... dá para ter uma noção, né? Então assim, a galera de Linhares também comentando muito, expectativa e tal, tal, tal. E espero daqui a pouquinho fazer um grande show para retribuir todo esse carinho, essa expectativa. Wesley Safadão é o cantor mais bem pago do país no momento. Ele falou das novidades que vêm por aí e do sucesso que está fazendo por todo o Brasil. Dia 15 e 20 de novembro, a gente vai estar lançando um DVD que foi gravado em agosto lá em Brasília. Eu acredito muito, assim, foi um DVD muito especial, uma grandiosidade de encher os olhos realmente. E eu quero poder compartilhar tudo isso com o Brasil inteiro. Então a gente vai encerrar o ano e começar nessa divulgação do nosso DVD. E é claro que eu não poderia deixar de pedir, entre tantos sucessos, para ele escolher um e dar uma palinha. Pois é, eu tenho que escolher o camarote, assim, porque é realmente uma música que está nos dando aí muitas alegrias. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, cantindo na balada, soltando virote. E você de bombeira sem ninguém. E todo mundo joga a mão em cima e diz, vai safadão, vai safadão. Vai safadão, vai safadão. Pois é, prepare-se, né, que no próximo sábado a Rede Sim vai estar novamente no Parque de Exposições para acompanhar as apresentações de Henrique Juliano e também de bandas regionais. Vamos ver como fechou o dia o mercado do café. Confira a cotação. Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 440,00 a saca. Arábica 7, R$ 335,00. Conilô Tipo 7 fechou cotado a R$ 360,00 a saca. A EDP CELSA realiza neste mês de novembro feirões de negociações nas agências de atendimento ao cliente de Linhares, Nova Venece e Aracruz. A ação vai oferecer condições especiais para os clientes que possuem débitos com a companhia. A primeira cidade que irá receber o feirão será Linhares, na próxima sexta-feira, dia 6 de novembro. Para realizar a renegociação com a EDP, é necessário que o titular da instalação leve o documento oficial com foto e CPF. Quem possuir o número de identificação social que comprova a inscrição no Cade Único, pode levar o documento para se inscrever na Tarifa Social de Energia Elétrica, que garante desconto na conta de luz. Vamos agora conferir o Destaque Esportivo do Dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, olha, a decisão da Copa Espírito Santo, temporada 2015, vai ser no próximo final de semana. Tudo indica que seja no sábado, no estádio Engenheiro Araripe, entre Espírito Santo e Real Noroeste. Na primeira partida, em Águia Branca, reduto do Real Noroeste, houve empate no último final de semana, um a um. O Espírito Santo leva vantagem do empate nesta finalíssima. Vamos ver quem vai ser o campeão aí, torcendo por uma grande decisão. Bom, e agora vamos tomar uma decisão aí, gente. Vamos participar das reuniões que preparam um grande encontro. Encontro de ex-jogadores de América Industrial aqui de Linhares, a partir da década de 70. Mas pode ser de 60 também. O Honório Serafim, que jogou no América naquele tempo, tempo do Rascunho da Bíblia, me deu essa foto aqui, ó. Que você está vendo, está aí no vídeo, que mostra a escalação desse time aí, que está entre as décadas de 60 e 70. Para relembrarmos, tem aí o goleiro Ica, o goleiro Ica, esse grandalhão aí com a bola na mão. Depois, J. Alfaiate, já estava ficando careca, era o homem da alta costura de Linhares. Ao seu lado, Najibinho, o morenão, magro, alta e Noel, foi meu vizinho no BNH. Depois, Caíte, tinha uma distribuidora que se chamava Caíte, aqui em Linhares e São Mateus. Honório Serafim, o homem que doou essa foto. Arildo, agora os agachados. Maneca, dizem que era craque. Arolda Rivabendi, trabalhou em cartório e tudo mais. Titio Guerrinha, era êxodo, Félix, saudoso, Titio Guerrinha. O Wilson Mantova Nelly também trabalhou em cartório, aqui da cidade que tinha o seu nome. Era o Clark Gable da época. Beleleu, outro craque. E craque de todos os tempos, ontem e hoje, sempre está aí, Vivão da Silva, Acrísio Rodrigues da Hora. Gente, a próxima reunião para discutir esse jogo da memória vai ser divulgada aqui também no Cine Notícias, nas redes sociais e lá no Cultura Nunes Esportes da Rádio Cultura. Fique atento. De volta, minha gente, com esse último bloco do Cine Notícias. Lembrando que, né, acabamos de passar pelo outubro rosa, era um mês dedicado à saúde da mulher, sobretudo ao câncer de mama. E já entramos no Novembro Azul, né, um mês inteiro dedicado à saúde do homem, né, principalmente com relação ao câncer de próstata. E para conversar sobre esse assunto, está comigo o médico urologista, o doutor José Zitefeto Cardia. Tudo bem, doutor Cardia? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês novamente, estar aqui com o teu público. Maravilha, doutor Cardia, chegamos aí ao Novembro Azul, mais uma campanha importante com relação à saúde do homem, principalmente com relação ao câncer de próstata, o que vem a ser exatamente o câncer de próstata? Importante saber que a próstata é um órgão que fica, vamos mais uma bola de soprano, essa é de aniversário. Uma bexigazinha, né? Isso, a bola seria a bexiga e o canudinho seria o canal ureta. Ela fica envolvendo essa, entre a bola e o canudinho. Ela fica ali, ela envolve, esse canudinho passa por dentro dela. Quando a próstata cresce, ela pode crescer para cima e não dá problema, mas ela pode crescer fechando esse canudo. É por isso que pessoas com problema de próstata, mesmo que prende urina. Entendi, tem dificuldade de urinar e por aí vai. Porque ela fecha ali. Agora, o câncer de próstata é uma doença muito grave. É, é uma doença grave se não for diagnosticada há tempo. Por isso existe essa campanha. Como existe a campanha, existe a campanha da mama, do câncer de mama. Porque são cânceres que mais agridem a gente. O câncer de mama que mais agride a mulher, mas agride o homem também. Sim. E o câncer de próstata só agride aos homens, porque a mulher não tem próstata. Claro, claro. Então, o câncer de próstata, ele é um câncer agressivo, quando não diagnosticado há tempo. Entendi. O câncer de próstata, quando diagnosticado há tempo, tem cura. A chance é alta. 100% de cura. É mesmo? Que bom. Se diagnosticou há tempo. É por isso que tem a campanha. Hoje, 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 antes de vir para cá, eu estava na Unacom, atendi três pacientes. Os três com câncer de próstata. Já diagnosticado com câncer. Que coisa, né? E são pessoas que não sabiam. Agora, quando a pessoa sabe, recebe o diagnóstico ali, depois do exame, também não é o fim do mundo, né? É começar o tratamento, né? Por isso que eu estou dizendo. O câncer de próstata no começo tem cura. Você conversa, ó, tem cura. E te digo uma coisa, todo mundo que recebe essa notícia, no começo dá aquela... Aquele baque, né? Mas você tem que explicar para ele. E isso que você está fazendo hoje aqui comigo, não precisa eu aqui, mas está aqui mostrando no seu programa A vantagem da pessoa diagnosticar cedo, ia ser feita em todo o país. Não é só fazer campanha, não. Ela tem que vir todo mundo para a televisão e alertar o público, como você está fazendo. Então, o exame preventivo, ele é fundamental. Olha, examinou, tem câncer, cura. O câncer de próstata é um câncer muito lento. Você tem ideia que 90% da população dos homens, aos 90 anos, isso é estatística. 90% dos homens, aos 90 anos, tem câncer de próstata. Só que desses 90%, somente 5% vão morrer do câncer de próstata. Os outros 85% vão morrer de infarto, ADC, outras coisas... Porque o câncer de próstata é muito lento. Então, se você diagnosticar cedo, você cura. Agora, Cardi, diferente do câncer de mama, em que a mulher pode fazer o autoexame, está acompanhando e tal, e a mulher procura o médico muito mais vezes do que o homem. E ela se examina. Exatamente. O câncer de próstata, é claro que isso não é possível, mas não é bicho de sete cabeças procurar o médico também fazer o exame. Tem de fazer... Ó, novembro. Todo mês de novembro, novembro azul, eu vou fazer o meu exame de próstata. Todos nós temos de fazer. Você, eu, teus telespectadores, todos nós temos de fazer. Entendi. Porque é a forma de nós nos precavermos para a nossa saúde e a saúde de nossa família. Claro. Porque se você tiver um câncer de próstata, seu filho, seu neto pode ter. E eles têm de saber que você teve, mas se cuidou. Agora, a gente nota que há uma certa resistência. Mas essa resistência que há, ela está caindo aos poucos? Ah, já caiu. Então, o jeito está mais esclarecido. Não, caiu já quase que 100%. É mesmo, que bom. O pessoal está muito esclarecido. Eu me recordo que há alguns anos atrás, quando eu trabalhava no posto de saúde, poucos vinham para fazer o check-up prostático. Hoje, a maioria deles vai. E não te digo mais, nós temos que bater palma para as nossas esposas. Que dão um impulso. Hoje, os homens vão lá e vão com a esposa do lado. A esposa vai. Você vai. Não é bom? Vai lá. Então, na realidade, hoje a mulher é a nossa companheira e a nossa orientadora. Hoje, eu vejo lá os homens indo, mas graças às suas esposas. Claro. E a questão de sobrevivência, né? É lógico, é lógico. Tá joia. Bom, a gente sabe que no serviço público, infelizmente, a gente não tem, digamos assim, uma quantidade de exames que possam dar ao homem que busca o serviço do SUS, o atendimento do SUS, é um diagnóstico desse, né, Cardi? A gente sabe que é diferente do... Você acha que poderia se ampliar esse tipo de atendimento para a saúde do homem? É, de uma maneira geral, vamos falar a nível de Brasil, não vamos falar a linha. Não, o Brasil todo. Hoje, a nível de Brasil, é muito precária a saúde. Quando nós falamos de saúde, falta tudo. É uma displicência muito grande para com a saúde, na realidade. Mas algumas coisas podem ser feitas. Esses exames que se é feito de PSA, exames de sangue, é muito feito, é muito comum. Eu gostaria de alertar, se você me permitir. Claro. Porque é muito comum o homem ir lá, não vou fazer o toque não, já fiz o exame de sangue... Tá resolvido. Tá resolvido. Não deu nada o exame de sangue. É engano. Então, muitas vezes, prestem atenção, muitas vezes, você pode ter um PSA, que é um exame de sangue, alteradíssimo, e se é só uma infecção da próstata, não sei nada. Mas pode ter um exame de sangue totalmente normal... As taças ali. E tá com câncer de próstata avançada. Você tá com unidade baixa, não aparece, olha o câncer de próstata. Então, o exame de sangue só não resolve nada. E não é eficaz. Não resolve nada. Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença do médico urologista, doutor Cardi, que gentilmente, né, veio aqui pra nos esclarecer o que é o câncer de próstata e lembrar, gente. O mês de novembro é dedicado à saúde do homem. O doutor Cardi, como a gente sabe também, é vereador. Daqui a pouquinho vai estar na sessão da Câmara de Linhares. E um dos projetos, né, e um dos trabalhos da Câmara é exatamente essa CPI aí de transposição do Rio Doce, que o senhor, inclusive, faz parte, né? Isso. Agora nós vamos já começar nossos trabalhos, né, todo aquele preâmbulo, né, essa semana. São uns 90 dias aí de... É, calculo que com 90 dias nós já temos alguma resposta para o município de Linhares. Entendi. Agora aí a CPI, ela deve ouvir a comunidade, ouvir, enfim, várias pessoas. Sim, vai ouvir, principalmente, saber por que foi feita aquela transposição. Na época, é lógico, era uma situação, o Rio era... Abundante. Hoje, né, hoje nós não temos nem mais rios. Então, nós temos que saber o que a fábrica vai dar em contrapartida, que ela ajuda de qualquer maneira. Não digo a fábrica, porque esse rio, essa transposição é do Rio Doce até uma região do município de Aracruz. Exato. Então, nós temos que saber o que é usada, essa água, então, pela fábrica. Então, não é só ela que usa. Claro. Tem mais gente lá. Então, temos que saber qual a compensação que poderíamos ter para evitar o que está acontecendo na nossa região ribeirinha com nossos pescadores passando fome. Perfeito. Então, o trabalho da CPI aí, se esclarecer, botar as claras, né? Isso aí. Doutor Cardi, obrigado mais uma vez, viu? É um prazer. E eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Fique à vontade. Importantíssimo, pessoal. Ir ao médico, fazer os seus exames, não se assusta. O médico fala, você tem um nódulo, você tem um caroço. Nem todo caroço, nem todo nódulo é maligno. 90% desses nódulos são benignos. Qualquer um de nós, eu já tive o meu, você pode ter o seu, qualquer um de nós pode ter um nódulo e não ser nada. É só tratar, pessoal. Quem tem nódulo não vai morrer. Se fosse assim, todo mundo, todas as mulheres que tem nódulo, já estariam mortas. Então, procurem o médico, vamos se cuidar. Existem, sim, serviços de graça. No nosso município, existem serviços. Vai no posto de saúde, ali no Araçá. Marca ali a consulta, né? Lá no NAP. É verdade. Vamos marcar, vamos lá. Não é bom, não é um dos melhores, mas atende perfeitamente. Mas atende perfeitamente, para se fazer um toque, para se olhar. Isso daí nós temos. Tá jóia. Tem que se cuidar, não tem jeito, né, doutor Cardi? Isso aí. Obrigado mais uma vez pela presença. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode continuar contribuindo para fazer o nosso telejornal. Mande sugestões para pautalinhares, arroba redesim.com, é o nosso e-mail. Os nossos vídeos, reportagens e entrevistas estão nas redes sociais, no facebook.com.br TV Sim Linhares ou no nosso canal direto no YouTube. Ou ligue para este número que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri